Aleluia! Glória! Sim, Jesus! Aleluia! Glória, Jesus! Glória, Senhor! Vai tirando, meu Pai, tudo que não pode existir, de cada lá que recebe a paz, meu Pai. Toda briga, toda confusão, toda frito, Senhor. Vai unindo cada dia mais esses casais, Senhor, a quem recebe a paz. Aleluia! Vai tirando toda frito desse casamento, Senhor, da glória. Ah, Deus amado, eu te assisto também em nosso Brasil, nossa nação, através dessa bandeira. Deus amado, toda filha nas tuas mãos, toma aquele início. Aleluia! Glória! Glória, Jesus! Glória! Glória! Aleluia! Abençoa, Jesus! Abençoa, Jesus! Dá vitória, Senhor! Amém!